Olá, eu sou o Fábio, militante do PCO de São Paulo. Vim aqui me gravar meu vídeo de apoio ao DCO em repúdio ao ataque feito por fascistas, hackers, no dia 18 de julho, no qual apagaram 4 mil artigos. Esse é o momento que a esquerda deve se unir e se organizar para poder se defender de ataques como esse. O Diário da Causa Operária sempre se mantém e sempre continuará se mantendo a serviço dos trabalhadores. Fazendo a verdade, a verdade é essa, tão ocultada pelos meios de comunicação dominados pela burguesia. Peço a você que é de esquerda, democrata, progressista, que também faça o seu vídeo e possa mandar o seu vídeo de solidariedade em apoio a essa imprensa operária que sempre se manteve e sempre vai se manter a serviço dos trabalhadores.